No episódio de hoje de Liga ABC Sim? É uma emergência? Isso é um trabalho para Liga ABC Ai, não acho Superbike é o seu dispor Eu não acho o meu caderno Não se preocupe, com a minha visão sânica Posso encontrar tudo Ai, eu não acho Essa é uma missão primeira e suprema Superbieta, a minha pipa está presa na árvore Fique tranquilo, com a minha superpulot Eu tiro ela de lá rapidinho Eu não alcanço Essa é uma missão para um herói supremo Eu mesmo, vim te ajudar com a minha incrível força Difícil, né? Essa é uma missão para um herói supremo Ô mãe, me ajuda Sim mãe, eu tô com os meus amigos Sim mãe Eu comia antes de brincar Não mãe, a blusa eu não peguei Mas nem tá frio Não tem uma missão para um herói supremo Então, eu vou te ajudar com a minha irmã